Sabe o que tá acontecendo hoje? Hoje é quinta-feira, é dia do esquenta pro rodeio, né? Exatamente. É, esquenta hoje, porque vai esfriar pra caramba, né? Tentar esquentar se a chuva deixar. É. E aí, loco, vai começar mais um vídeo do Los Congas Custom. Um oferecimento, American Garage, por Boy Design, Bros Bikers. Aqui, vamos fazer um churrasquinho. Os modos estão parados aqui, boa tarde. Pô, velho, seis... Que horas são, Rivelli? Seis e dezesseis. Seis e vinte, vai. Seis e vinte, melhor. Cadê a carne? Horário pontual. Cadê? Eu que te pergunto, cadê as carnes? Cadê as carnes? Alguém já comeu, velho. Cadê as carnes, Rivelli? Cadê as carnes? Tudo vegano. Tudo vegano, velho. Churrasco e amendoim, ó. Vinho da velho. Cadê? Amorga de soja. Aí, ó. Los Congas tá com seis anos, né? E o Ronaldinho tá contando as histórias, cara. Eu tô lembrando que eu ganhei um filho, o Murguinha. Murguinha. Lá no primeiro aniversário. Puta... Aí todo mundo... É, o filho do Ronaldinho. É. Filho do Ronaldinho. Gente boa, gente boa. Seis anos atrás. É, seis... Se você ver vídeo antigo, você vai ver esse rapaz aqui, ó. Nem desse jeito. Vai tomar no puto, caralho. Olha, lembrou quem é agora? Vai começar. Já chegou todos os equipamentos aqui. Tudo pronto? Pronto. Pronto, aí, ó. Só sem ler. Você que vai fazer? Eu não, eu vou ajudar. Daqui a pouco vai esquentar aí, véi. Caraca. O Frank aí, chegou... Olha aí, ó. Tamo aí, seus andadores. Olha, o problema é o seguinte, véi. O cara tá com a Sivio que tem tudo de tecnologia. O GPS veio no telefone, caraca. É que eu não sei mexer nesse troço, cara. O que que é isso, véi? Puta. Mas como é que a estrada moto sujou? É, sujou tudo. Agora tá bom, ué. Agora tá bom. Agora tá bom. Acho que a primeira Sivio a andar em estrada de terra. Não, não é, não, não. A minha andou também. A tua andou também? Tá bom. Tá bom. Pode ir um segundo. Deve ter umas... 20 pessoas lá fora, cara. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Hoje é quinta. A gente tem que preparar as coisas para o rodeio, preparando as coisas. E a turma tá aqui, ó. Ó, gente, é tudo aqui, véi. É a nota, é a nota ali. É o Sivio ali. Comeu o cupim? O cara tava bom, hein? Aí, eu tô falando. Tava bom, velho. Tava bom, velho. Tô falando. Aprovadíssimo, hein? Olha, que lá que fala. Ô, Turu, véi. Olha, ó, Turu, cara. Nosso cozinheiro. Agora ele tá fazendo. Se liga aí, Frank. Aqui, ó. Caraca. Aí, Frank. Eu até vou filmar também aqui, né? É, véi. É, louco. Tá lotado o negócio aqui, cara. Tá lotado. E o Frank contando o caos aí. Porque o cara conseguiu achar uma estrada que ninguém conhece. Só eu conheço. Todos os andadores aqui não conhecem. Eu já fui. É o clickbait. Sabe qual é o clickbait? Que você vai fazer de título de filho? É. Esse caminho eu não guiei nunca. Ninguém conhece. Nem os paulistas conhecem. Nem os paulistas conhecem. Eu vim mostrar o roteiro aí do interior. Quinta-feira é dia de resenha no Clubhouse. Apesar da gente estar se preparando pro rodeio, pro Lucky Friends rodeio. A gente se juntou lá. E o Bueno aproveitou pra aparecer com a show do Red e toda chicana. Aí a gente segue o jogo aí fazendo a nossa resenha com o Frank. Senhores. Não, eu sei, mas... Direto aqui do Clubhouse. A ideia era gravar um Lococast com o Frank, velho. Mas ficou impossível. Não tem jeito, velho. Isso é uma loucura aqui. Tá, velho. E aí a gente queria gravar. Faz um ano que o Frank veio aqui. E faz um ano que eu não fui pra Floripa, cara, ainda. Caralho. Porque na real tu já prometia ir pra lá antes. Antes, velho. É verdade, cara. Se eu vim, tu já prometia. Puta, é verdade, velho. Já estamos fazendo um mini Lococast aqui. Mini Locotão. Estão aproveitando. Vou ter que filtrar esse áudio pra caralho e tudo. Mas o Frank... O áudio, mas aí é muito gourmet esse teu canal aí, pô. Pô, aí não dá. Aí o Frank... Pô, Frank, fala pra mim. Puta, é um negócio que eu vou... Você tá com a CV-O, velho. Já é CV-O. 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 A tua acende no tanque? O quê? O símbolo da Harley-Davidson acende no tanque. Não, a minha é masculina. A minha acende... Ah, vai subir. Caralho. Ô, Frank, você já tá com quantos quilômetros nela? Eu não sei, velho. Tá com uns dois mil. Quase três mil, acho. Já dá pra saber se a moto é boa ou não. É boa pra caralho, velho. Pegou estrada de terra, pô. Cara, eu peguei 74 quilômetros de estrada de terra pra ver. E eu saí de... De Sorocaba... Até que em Jundiaí vim pro estrada de terra e vim pegar... Daí eu tava vindo pra Itatiba e fui do estrada de terra, cara. E o moto foi bem pra caramba. Foi, né? Foi bem pra caramba. É, na verdade, é pra ter a certeza que não precisa mais da garantia da moto. É verdade. Agora pode mexer no motor, pode tudo... Não desmontou, né, cara? Não desmontou, não caiu o parafuso, né? Tá funcionando ainda. Tá funcionando. Achei legal. O negócio legal da Road Glide, que agora tá melhor que a mudou a ciclística, eu vi sedando 180 num ambiente controlado, lógico. Sim, dentro de pista. É, dentro de pista. Com uma mão só, né? A outra segurando a câmera, né, cara? E a moto bizinha, né, velho? Cara, aquela moto, a estabilidade tá incrível, cara. É, né? Tá incrível. Tá incrível mesmo. Você pode soltar e botar no piloto automático. Não dá pra botar no piloto automático, mas de 150, né? Uhum. Mas se tivesse piloto automático de 180, eu queria ir sem as mãos, cara. Vai, tá sentadinha. Sentada. A moto ficou muito boa. É, né, velho? É que, na verdade, essas modos foram a primeira a receber um estudo mais dedicado num túnel de vento, né? Tipo, antes você passava pra um túnel de vento. Agora, todo o design desde o início da construção desses novos, o que eles chamam de All New Grand American Touring, né? Uhum, uhum. Essas All New, cara, tanto a Street quanto a Road Glide recebeu um tratamento animal de aerodinâmica. Tá com uma puta ciclista. Tá, tanto é que a Street, como a, ela é a Road King, a Road King não, a Street Glide, ela fica fixada na direção, ela acaba te dando um pouco de estabilidade por conta do peso, diferente da Road Glide, que é a minha. Sim, você tá com o guidão levinho, né, cara? Tá com o guidão levinho e o peso aerodinâmico que tá vindo tá sendo empurrado tudo pro chão, que é no chassi da moto, né? Uhum. E na Street ela tinha um pouquinho de estabilidade em velocidade mais alta, né? Ela shima, 170, 170. É, não é shima, ela dá aquela balançada, principalmente na traseira, né? É, é. O shima é diferente, é na direção mesmo, né? É, a bunda fica mole. É, a bunda fica mole, é. Essa é a expressão, é. E aí, cara, eu peguei a Street em São Paulo e fui até Florianópolis com essa nova, eu disse, cara, não tem nada a ver, assim, ó, esquece o que tu conhecia de Street Glide e de Road Glide, cara. São motos completamente diferentes. Puta moto. Muita coisa mudada, o peso foi retirado de forma bem significativa, principalmente na parte de cima da moto, o que diminuiu muito o centro de gravidade. Então, a moto, na mão, cara. Tá deitando, tranquilo. Ah, daí eu deixava, às vezes, a minha moto, mas, cara, vou, tá, podia ir com uma moto pequena, que eu tenho um monte de moto de posição lá, pô, eu ia com a Street aqui, ia no trase de pai, curti pra caramba. Bicicleta. Ah, bicicleta, né? Ficou, ficou animal a moto. Ah, cara. O Funk tá surfando a onda grande agora, né, cara? Eu tô falando que virou mini-lococast. Virou mini-lococast, cara. É aqui, ó, dentro, a turma ali, ó, tudo falando, banda de vagabundo do caramba. E a gente, quinta-feira é foda, porque quinta-feira é o dia da resenha mesmo, a galera vem aqui, mas quinta-feira é o dia do churrasco, o dia que a gente... Mas eu vi bastante BMW Killer, hein? Tem, a galera, ó, a galera aqui, tá ali, ó, tá os caras aí. BMW Killer, Harley fucking Davidson, é mó, né, aqui, tem um dia aí. Vou falar, porque os caras fizeram até um cupim de panela pra mim aqui, cara. Isso aí, eu nunca tinha visto churrasco na panela e o churrasco com gás. Com gás, aí, tá vendo? É o modelo jundiorquino de fazer carne, cara. É mais moderno, eu tenho que começar a me modernizar um pouquinho mais. Já tô com a moto moderna, agora eu tenho que modernizar o churrasco também. Então, ô, 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 Frank, agora no rodeio aí, cê tá entrando pesado, né, velho? Cara, na verdade, assim, ó, a galera sempre me pediu muito pra fazer um encontro do BMW Killer nacional. Aham. Porque eu vendo pro Brasil inteiro, cara. Aham. Manda pra tudo, pra tudo, pra tudo, pra tudo. Pra Brasil não, pro mundo todo. Pro mundo. Pro mundo inteiro. E a galera, pô, vamos fazer um encontro, vamos fazer um encontro nacional. Aí eu disse, cara, eu não tenho estrutura nem de tempo, nem financeira pra organizar um grande evento, porque é muita gente, né, são 9 mil BMW. Dá trabalho, velho, dá trabalho. Aí eu disse, cara, vou falar com o Flavinho pra fazer lá, velho. Mas, e não é um... Só cheguei assim, cara, vou botar um stand lá, a galera, quem quiser colar, e falei pro Flavinho, só arruma um stand perto do bar. Aham. Aí vai ser do lado do bar, os andadores vão lá, vai ser divertido, cara. Vai ser divertido. Essa parceria dos nossos canais, eu devo muito àquele convite que tu fez pra participar do Lococast aqui, cara. Que lá foi uma coisa que muita gente me conheceu, que não conhecia, né. Legal, né, cara. Então foi legal, e tu me dá essa força. Eu lembro ainda tu pedindo uma fala tua bem legal, que eu achei que chegou pra ela e disse, pô, Frank, vamos seguir aí, a gente já tem mais tempo de casa, o Frank tá começando aí, vamos dar uma força pro cara. Eu tinha 2 mil inscritos no canal quando eu vim aqui. Porque naquela época você tava com 2 mil só. É, tinha 3 mil inscritos no canal, cara. Foi bem, as coisas aconteceram rápido. Aham, foi rapidão. E a coisa foi pá, 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 pá. Então, como foi crescendo muito, cara, e depois o pessoal começa a procurar pro Frank Martins no YouTube, acha esse vídeo, aí conhece o Los Condes também, através do meu vídeo. E a gente vai aí, vai ter que ser junto, né, cara. É isso aí, vem gente tua pro meu canal, vai gente minha pro seu e... É isso aí. E vai indo. Até é legal a gente falar isso aí, porque você vê, velho, o Frank roda pra lá e pra cá, eu rodo, um dia eu tô com o Frank, outro dia tá, ó, o Filipec tá aqui, outro dia é o Daniel, né, cara. E todo mundo é amigo, velho, não tem essa de treta não, né, cara. Só tem um que eu tenho uma inimizade, que eu sou obrigado a deixar bem claro aqui, que é o Flávio Terra. Viliado! Fora esse, o resto é uma fuga. É, o resto é todo mundo é de boa. É foda, cara. Ó, a gente tá dando uma ideia aqui, não vamos falar muito, que nós estamos... Toma nova. Toma nova. É hoje a Super Lua, né, cara. Ah, é? É. Ah, e nós somos ainda, é, velho. Pô, isso aqui é cervejinha de andador, hein? É, é verdade, velho. Isso aqui é de andador. Puta, é de andador, velho. Mas foda-se, a gente gosta de tudo. Ah, anda de civil, velho. Anda de civil é igual andador, velho. Não, civil é masculino, cara. É, né, cara. Civil é masculino. Então, eu concordo. Concordo. Qualquer rally, é. É. Qualquer rally. Inclusive, a Panamérica foi a primeira Big 3 masculina da história? Foi. Foi, mas eu vou te falar uma coisa... Eu não vou falar não, velho. Eu fiz o vídeo da Panamérica, depois vocês vão ver lá. É que, na verdade, sabe o que é, cara? É que existe um grande mito dentro do motociclismo que Big 3 é mais confortável. E eu entendo o cara que fala isso. Sabe por quê? Porque daí eu converso com o cara e falo assim, ó. Tá, tu já andaste de Big 3? E aí o rarleiro... Uhum. Já, quando? Nessa situação aqui, ó. Tá vendo aqui? A galera tá no churrasco. Todo mundo se divertindo. E chegou o andador ali com a moto dele. E aí só anda com ela. E aí o cara sai daqui, ele dá uma volta na quadra. E aí quando ele sai ali na meio fio, As pessoas já... Aí ele dá a volta. Porra, que parada confortável. Vai andar mil quilômetros com ela. Ah, vai andar mil quilômetros. Aí tu vai ver, tu vai começar a dar valor pra rally. Porque é muito mais... A big trail é uma moto muito divertida, muito legal. Eu não tô falando da GS. A Panamérica também. 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 Porque assim, ó. As big trails são desenvolvidas pra um propósito. E esse propósito não é fazer longas distâncias em rodovia. Não. Pra isso, as touring da rally são imbatíveis. Não tem nenhuma moto melhor no mundo... Não tem. Pra fazer isso. Você faz mil quilômetros de rarlão, de touring em rarlão, você chega inteiro, cara, e quer rodar mais. Se der, você roda mais. Quantas vezes, cara, tu chega num rolê, vê lá os andadores que rodaram 700 quilômetros num dia, os caras tão quebrados, mas quebrados. Porque só pera, agora, claro, se tu fizer um rolê igual eu, que passei agora de Sorocaba pra... Ah, não, aí... Pra Itatiba e tudo extra de chão. Aí, com certeza, uma big trail seria muito mais interessante, cara. Mas você sabe que eu descobri porque andador de big trail anda em pé, né, velho? Na moto, né? Porque não dá pra cacetar naquele banco, velho, porra. Eu perdi a virgindade, velho, naquela porra daquele banco. Vou te corrigir. Na big trail o cara não anda sentado, o cara anda montado. Montado, é verdade, é verdade. Essa que é a diferença da Harley. Na Harley a gente anda sentado. Sentado. As outras motos tu anda montado. Verdade. Já começa por aí, vai o peso no braço. Não é? O peso aqui na região do Pupski que é foda pra caramba. As pernas encolhidas pra trás. É isso mesmo. Então, é uma posição que te propicia muito mais flexibilidade pra realização de manobra. Sim. E a agilidade, né, que é o propósito dela. Mas é uma posição que se tu vai fazer uma longa distância, cara, ficar um dia inteiro naquela posição... Tá ferrado, cara. Então, não estica a perna, fica tudo em pé. É fogo, cara. É fogo. Então, estamos falando disso aqui, vamos continuar tomando cervejinha. Tem, cara... Isso aí foi o mini Logocast? Mini Logocast. Agora vamos dar continuidade no churrasco de gás aí. É, vamos no churrasco de gás. Ele tá reclamando, mas tá comendo pra cacete, velho. Ó, tô na estrada, peguei um monte de trilha hoje, porra, de civil, pesada pra caramba. E mandei... O Pedrão não deu nada pra se comer lá, né, velho? Porra, nada. Nada, nada. Pô, ó, o pessoal do Gorillaz aí, gente boa, mas ó, faltou comida, hein. Valeu aí, velho. Depois nós vamos mostrar mais como é que tá as coisas aí, velho. Valeu, valeu, aí. Aleluia, irmão. Quase meia-noite. Por que você me ama? Eu tô aqui. Que saco, porra. Ah, não, não, não. Que ano isso? Que ano isso? Ah, não, menti não. O cara viajou sem dinheiro, foi só com cartão. Só que ele chega naquela cidade de 250 mil... Agora ele contava sem dinheiro e com cartão, aí tudo bem. Não, mas 250 mil... Mas lá no cartão é só aproximação, cara. Tá que nem o Cezinha, chega no meio da cordilheira, a gente voltando de Machu Picchu, erramos o caminho lá, paramos num lugar lá, ele entrou num bar lá, num negócio lá, ele falou pro cara, tem Wi-Fi? Aí o cara pegou assim, tinha dois dentes na boca, e falou, o quê? É um bocadinho, Wi-Fi? Eu ando olhando pra ele, mas você tá louco, velho. O que é isso, o que é isso, tio? Caralho, porra. É legal pra caralho. Isso é coisa que... Cadê o... Obrigado, José. Que vem dar pra noi, né, cara? E o lance de viajar sozinho também dá, cara. Uma vez, a gente tava no meio da cordilheira, deu uma merda do caralho, ficamos a noite na cordilheira, tudo escuro, eu falei, bom, a gente viu umas luzes assim, legal, tem uma cidade. Era uma cidade de mina. Então, o hotel lá, na cordilheira, no Peru, aí, é... Chivai, Chivai. Hotel, tudo... Chivai? Ah, não lembro. Tudo ocupado com os caras que trabalham lá. A empresa vai e já fecha o hotel. Aí achamos um lá que tinha dois quartos. Beleza. Aí pegamos um cada um. Aí cheguei e joguei a bolsa em cima da cama, assim, assim, aquela fumaceira, né? Beleza. Aí, tá bom. Aí falei assim, e eu vou no banheiro, eu gosto de tomar banho, entendeu? Aí eu fui, quando eu olhei, caralho, só tinha o cano, assim. Tava uns dois graus. Certo, não. Temperatura lá fora. Tchau, gente. Aí só um cano, tchau. Tchau, Mari. Bom dia, eu me vendo pra vocês. Aí não tinha água quente, cara, água fria. Aí eu abro o bagulho assim, aí você dá aquela mira, assim, pra lavar, cara. Só limpou o rabo? Com 1.500 dólares no bolso, sem dinheiro. Aí, ó. E não adianta, você tem dinheiro. Não, não adianta você ter dinheiro. Era o que tinha. É que não tem opção. E aquele negócio jogando água gelada e mirando o rabo lá. Aí você falava, aí que você fala assim, eu queria um íbis. Aí a sorte... Eu queria um íbis. Um íbis ia ser cinco estrelas. Aí lembrei da minha mulher na hora, porque a hora que eu saí de casa, ela falou, leva teu saco de dormir, porque você não vai usar, mas você apoia. Porque ela não podia te ver pelado naquela situação. Abri aquele negócio lá, entrei de calçadinhos e tudo lá dentro, e falei, amanhã eu quero um hotel com um elevador panorama. Chega meio antofagasta, pegamos um hotel assim, nós jantando, tinha um casamento lá fora, à beira da piscina, o cara tomou cano... Você ficou no mesmo hotel, como é mais? Hoje sim, pô. Você ficou no mesmo hotel que eu. Hotel antofagasta, então. É, meu. Aí tinha um casamento lá do lado de fora, assim, do vidro, e nós comendo lá. Falei, agora sim, pô. Agora eu sou deputado, porque eu fui lixê. Cara, aí deixa eu te falar uma parada, então, quando eu tive uma sensação parecida, eu fui no San Juan de Racal. Não sei se tu passou por... Ah, no... San Juan de Racal. San Juan... Mas que lugar que fica? Na Argentina... Na Argentina ainda, começando a cordilheira. É, é. Mas é uma cidadezinha muito pequena, cara. Mas pra atravessar pra onde? Lá pra... É, pra aquilo lá. O Caracoles? Passa o quê? Passa o quê? Não, não, mais pro norte. Não, não, mais pro norte. Ah, mais pro norte. Mas passo lá é... Eu não sei qual é o passo lá, né? Passo de rama? É perto mais do de rama lá. Ah, mais pro lado de sal. Mas não é o de rama, é outro. Mas é ali pra aquela ebana. Tem o ciclo e o rama, que é perto do outro. Mas tudo bem. Aí eu fiquei lá, cara. E não achava, não achava, não achava hotel. E lá tem muito desses que o cara não tá na rece... Não tem recepção. Tu tens que ligar. E assim, ó. Além de sem dinheiro, eu tava sem internet. Putou. Um gênio. Tá pelado. No WhatsApp ali pra pedir o negócio. Aí tem uns caras, velho, que são ligados lá. Eles olham o motoqueiro e já vão atrás. Aí eu parei no hotel. Só que aí o hotel não tinha recepção. Não tinha nada. Tinha que ligar. E não tinha internet. Não tinha telefone. Não tinha chip. Portaria virtual. É moderno. O cara parou lá. Quer acomodación. La habitación. La habitación. La habitación. La habitación. Tem... Não, pertinho aqui. Só pra pertinho. Dá pra vir a pé aqui. Porque daí eu tava bem no centrinho da cidade. Dá pra vir a pé aqui pra comer? Isso não dá. É pertinho. Três quadras. Porra, minha. Três quilômetros. Beleza, tá. Ou quadra longa do cara. Cada quadra é um quilômetro, velho. Ele não mentiu. Ele não mentiu. Aí, beleza. Cheguei lá, velho. Era um dormitório, cara. Era barato pra caralho. Sei lá, tipo uns dez pila pra dormir. É. Aí, cheguei lá, cara. Tinha seis camas. E por sorte, minha tava vazio. Não tinha ninguém. Beleza? Tipo um hostel. Tipo um hostel. Dormia todo mundo junto ali. Dormitório. É, hostel. Militário ali o negócio. Entendeu? Aí, beleza. Deixei a moto. Tomei um banhozinho e tal. Frio do cacete. Fui no inverno, né, cara? Só pra minha cara mesmo, pro inverno lá. Aí. Um gênio com o Jota. Eu não vou pegar a moto, né, cara? Vou deixar assim. Daí ele, não, qualquer coisa aí. Não sei o que e tal. Tu fica à vontade aí. Tá aqui a chave e tal. Fiquei, beleza. Aí fui lá pro coisa. Eu caminhei três quilômetros pra chegar na pracinha. Achei um restaurante vagabundo. Uma taxa de trinta por cento. Trinta por cento. Caralho. Não vou abrir pra esse cartão aqui na Argentina. Trinta por cento. Porra. Aí, beleza. Voltei. Cara, quando eu entrei. Quando eu fui abrir o cateado. Cadê da cateada. É uma casa assim, né? Interiorzão. Imagina. Lá no meio da cordilheira. Cara, entrei. Quatro pastores alemão desse tamanho. Ai, caralho. Só eu já tinha cagado na... Pum, fechei rapidão. E os pastores não gostavam de barbudo. Não. Aí, assim, ó. Eu já tive pastor alemão. Eu curtia pra caralho os pastores alemão. E eu tô ligado como tratar os bichos, né? Cara, aí eles vieram ali na curiosidade. Latiram pra caralho, né? E os pastores alemão profissa mesmo. Não era mistureba. Era puro. Grandão, bonito. Achou, né, cara? Aí eu fiquei ali. Aí um pouquinho. Deixei ele dar uma bebidinha aqui. Isso aqui. Abrir. Entrei. Aí filmei até. Tem no meio episódio. Não dá pra ver muito quem tava escuro, né? Aí, pá, peguei entrei. Eu disse, cara, se essas porra inventam de rasgar o meu banco. Não, eu te matava. Todos os cabos de vela. Ah, é, é. Da moto. Mas era camoto. O cara não tava preocupado com a vida própria. Mas era camoto. Mas era camoto. Era camoto. Franco, a gente viu que tais aqui, não sei o que e tal, na Argentina. Eu disse assim, caralho, eu nem sabia que os caras da Rally Deus aqui da Argentina me conheciam. Seguiam, né, cara? Tô foda, tô foda. Não, que vai ter um evento em Tucumã, não sei o que. Cara, mil quilômetros de distância de onde eu tava, né? E eu tava indo pra cá e o evento era pra cá. Mas, porra, mas é um chamado do sol sagrado. Aí se eu vir lá, você ficou de deputado. Não, não cheguei nessa parte ainda. Daí chegou, ó, tá lá, tá tudo certo, hotel, não sei o que, evento e tal, é, evento encontro Latinoamérica e tal, beleza, fechou, fechou, tô indo, tô indo, tô indo, amanhã tô aí, pá, desci lá pra Tucumã, San Miguel e Tucumã é o nome da capital da província. Inclusive, é onde foi fundada a Argentina, lá. Não sabia disso. Ah, é? Foi feita a Constituição da Argentina, lá. Aí, cara, quando eu fui chegando no endereço ali assim, ó, aquele predizão assim, Sheraton. Sheraton. Mas, cara, se for ali, viu? Pagou o de ontem, pagou o de ontem. Aí, cara, peguei, encostei. Aí, aquele monte de rally na frente do hotel, eu disse, caralho, é. É aqui mesmo. É aqui mesmo, só que eu não sabia se a minha hospedagem era ali, né? É. Eu disse, de repente, é um evento, é aqui, né? Daí, pá, cheguei lá na recepção. Ah, o senhor Martinez, que lá eles me chamam de Martinez, né? Que é Martins. Aí, senhor Martinez, aqui, 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 assim. O... Caralho, meu quarto, assim, aquele carpeiro de hotel 5 estrelas. Primeira vez que eu fiquei num hotel 5 estrelas na minha vida, cara. Até fundava, né? Eu nunca tinha ficado num hotel 5 estrelas. Como deviam os outros, estourei no norte. Ah, cheguei lá, pá. Entrei na parada, não sei o que Pô, já tinha um uísque, um copo Daqueles fundos grossos, tá ligado? Primeira coisa que fez, tomar um banho Miniatura de batalha Não, não tomei um banho Eu tomei um banho de duas horas Chama banheta Só pra descontar o dia anterior É louco, uma e meia da manhã No dia seguinte a gente tem que levantar Pra fazer a parada de um rodeio E a galera tava lá ainda incendiando Siga Los Contes Mas o que se leva dessa vida É a vida que a gente leva Então valeu bem ter ficado lá Esse tempo todo Valeu galera, até a próxima aí Siga Los Contes